Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, aqueles que estiverem assistindo depois desse vídeo. A gente está fazendo uma mostra, explicando mais ou menos como é que é o curso de Engenharia Civil, que é um curso que pertence à Universidade Federal do Oeste da Bahia. A universidade é uma universidade nova, que vem desde 2013, mas o curso de Engenharia, vocês vão ver aqui, surgiu em 2009. O coordenador hoje do curso é o professor Eliep Avondelafé. Eu sou membro do colegiado do curso de Engenharia Civil e também participo do Núcleo Docente Estruturante do curso, que define como é que vai ser as componentes do curso, como é todo o processo de formação do estudante. Então, eu fui convidado para ajudar vocês a entenderem as belezas e também as dificuldades e as importâncias do curso. Tem um e-mail, que é civil.c7, ufob.edu.br, quem quiser mandar e-mail para fazer algumas consultas. Tem o site da Ufob, ufob.edu.br, que vocês também podem acessar e ver informações do curso e também da própria Ufob. Espero que vocês se sintam à vontade para estar conosco aqui fazendo o curso de Engenharia. O curso de Engenharia Civil teve início em 2009, com uma modalidade de bacharelado. Ele tem cinco grandes áreas, que são as áreas principais da Engenharia Civil. É estrutura, construção civil, geotecnia, transporte, recursos hídricos e hidráulicos. Já teve dois projetos pedagógicos. E a ideia do curso é formar um engenheiro generalista. Por quê? Porque o mercado é o que vai definir o que vocês vão trabalhar. Alguns vão trabalhar na área de mais estrutura, como eu, mexo uma parte de projeto estrutural. Outros mais focados em construção civil, que geralmente é a maioria. Outros em geotecnia, outros em transporte. E aí vai dependendo do dia a dia. O perfil do egresso é mexer nessas áreas de infraestrutura, rodovias, pontes, ferrovias, hidrovias, barragens, aeroportos. Então, tudo que vocês veem dentro de uma cidade e às vezes fora da cidade, vai estar envolvendo o curso de Engenharia Civil. Também o curso traça um perfil para vocês, para que vocês possam também seguir a carreira de pesquisador, como eu sou, por exemplo, sou um cientista, sou um pesquisador, fazer pesquisa científica e desenvolver novas tecnologias para que melhorem o dia a dia do curso da Engenharia Civil. As aplicações, dentro das grandes áreas de estrutura, você pode formar como engenheiro civil e depois se fazer uma pós-graduação, como alguns amigos meus, estão trabalhando hoje na Bombardier, na Embraer, projetando avião. Se você aprende esses conceitos básicos dentro da estrutura, você, por exemplo, aqui seria o pavimento onde as pessoas sentam dentro do avião. É composto de lajes, a gente chama de lajes, e composto de perfis, a gente chama de perfis epórticos, vigas. E também dentro das estruturas tem a área aqui que nós vemos, que é a parte de segurança estrutural. Você tem que fazer um projeto para que não haja acidentes como esse aqui. Então, você vai adquirir esses conhecimentos dentro da área de estruturas. Tem outras áreas também, como a geotecnia, que você aprende a fazer contenções, de paredes de contenção de edifício, fazer projetos de túneis, barragem, fazer contenções também de solo, como essa estrutura aqui, gabiões, e tudo que envolve a parte de solo. Você vai estar mexendo com geotecnia, barragem, fazer túneis e outras coisas mais. Dentro da construção civil, que é a área mais abrangente que existe, você vai ter condição de acompanhar e também ser engenheiro responsável por execução de grandes obras. Você pode também trabalhar na área de construções inteligentes, que seriam estruturas que você usa a favor de você, os vidros, usa o sistema de iluminação, o sistema de conforto térmico, e hoje está sendo muito crescente essa parte. E tem a parte também de edifícios altos, que você também, com o tempo, vai aprender a mexer com edifícios e também residências menores. Tem também a área de estradas e transporte, onde você vai fazer estradas rodoviárias no dia a dia. Você vai estar sendo engenheiro, a gente chama de engenheiro de trecho, você vai acompanhar uma obra e vai fazer o pavimento asfalto, fazer a base, fazer os bueiros, fazer a parte de contenção, essa proteção lateral. E também você trabalha na parte de estradas de rodovias, rodovias internas dentro de uma cidade. Também você vai mexer dentro dessa parte de estradas de transporte, planejamento urbano, para você fazer com que as vias estejam menos problemas possíveis. Também, dentro de recursos ídolos, você vai trabalhar, fazer projetos de sistema de abastecimento de água, que todo mundo necessita, e sistema de tratamento de esgoto sanitário, que você vai estar fazendo uso disso no dia a dia. Eu vou só abrir o PPC aqui para mostrar a matriz e facilitar para vocês entenderem como é que vai ser a matriz do curso aqui. O PPC do curso vai servir para vocês entenderem como é que vocês vão no futuro. É o projeto pedagógico do curso. Ele serve para vocês entenderem como é que você vai trilhar o caminho até se formar. Normalmente, alguns alunos têm menos dificuldade, outros têm mais. Então, tem as disciplinas de cálculo aqui, as disciplinas de humanidades, que a gente chama ética e política, introdução de gerência civil, que você vai ver basicamente as informações do curso, como eu estou dando para vocês agora. Tem a parte também de português, para aprender a escrever melhor, a parte de filosofia. Aí você vai entrar com a parte de programação, que é da ligada à minha área, que você desenvolver programas, e você pode vir trabalhar também em uma empresa, por exemplo, a Google, Microsoft. Se você adquirir esses conhecimentos no futuro, você pode também vir trabalhar em uma empresa como essa. A parte de desenho arquitetônico, a parte de física também. Você tem a parte de engenharia, que a gente chama de estruturas, que é mecânica, aprender a dimensionar uma estrutura, dimensionar um avião, dimensionar um edifício. E tem a parte também de geoprocessamento, topografia, que vocês vão aprender a fazer a locação de obra dentro do terreno. A parte de estradas, o terjeto de estrada, a construção de estrada, a pavimentação. Tem a parte também de mecânica dos solos, que a gente está ligado à legotecnia, fundações, a parte de hidráulico, sistema de saneamento, obras de terra. E tem uma parte de disciplina, que sou eu que coordeno, que é projeto entregado, onde você vai fazer o uso dos conhecimentos todos da engenharia para fazer um projeto completo, para você aprender no dia a dia como é que seria isso. E também tem as disciplinas optativas, que você escolhe. São cinco, no mínimo cinco disciplinas optativas, que você vai escolher. E aí tem um leque de disciplinas optativas aqui, que eu vou mostrar rapidinho para vocês verem aqui, que permite que você aprenda outras coisas que você está querendo ver, como a disciplina de administração, a qualidade, produtividade de construção, barragem de terra, transporte público, meio ambiente, ferrovias. As ferrovias estão voltando no Brasil agora. Engenharia de tráfego, a parte de uso eficiente da água, a parte de obra de saneamento, a propriedade intelectual, higiene, segurança do trabalho. Então, são várias formações optativas que permitem que você consiga vir e fazer o uso do curso. Espero que tenha gostado do curso. Se tiver dúvida, pode procurar a mim, procurar alguém da universidade para orientar vocês mais. Espero vocês aqui fazendo o curso de engenharia civil. Um abraço a todos.